É isso aí rapaziadinha do canal, quem tá aqui na correria é nós, tamo aqui em São João do Pinhal, onde eu morava aqui ó, puxar um soja essa semana, ver se não consegue começar né, não para de chover, agora a chuva deu um tempo, quem sabe não consegue começar aí, a hora que chegar lá no sítio lá, vou mostrar o caminhãozinho pra vocês, meu pai deu uma arrumada, ajeitou a carroceria dele, tá no jeitinho pra trabalhar, aí vou trabalhar pra puxar com o Mercedes, que era nosso, que era meu e do meu pai, mostrei pra vocês no vídeo umas vezes, aquele caminhão que eu tava fazendo adaptando o motor, não teve como mostrar o final pra vocês, porque virou uma encrenca da porra lá, o cara até hoje não me pagou o restante do serviço, ficou sem terminar e virou um rolo danado, pediu desconto, descontei, deixei o resto sem fazer, porque ele não tinha dinheiro pra terminar, no fim não me pagou nem o que tinha combinado, nem nada, mas isso aí é conversa pro outro vídeo, beleza?